Você está em dúvida se vale a pena comprar um cronógrafo balístico, aquele aparelho que serve para medir a velocidade dos disparos da sua carabina de pressão? Assista esse vídeo que eu vou falar a respeito e você vai poder tomar a decisão, se você precisa ou não de um. Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. E hoje o assunto é, você precisa de um cronógrafo balístico para medir as velocidades dos disparos da sua carabina? Pois bem, a ideia desse vídeo veio de uma dúvida enviada pelo Carlinho Pestano, o Carlinho perguntou se valeria a pena ele investir na compra de um cronógrafo balístico, mesmo ele sendo um atirador eventual, ele não participa de competições, ele é um atirador por diversão. E vamos lá, gente, vale a pena sim você investir na compra de um cronógrafo. Mesmo se for para comprar um daqueles cronógrafos chineses que estão aparecendo aí no mercado, que são bem mais baratos, existem cronógrafos top de linha, você tem os cronógrafos da Crone, por exemplo, você tem outras marcas que são cronógrafos assim com uma precisão maior, mas são cronógrafos caros, você paga aí mais de mil reais num cronógrafo. Só que ultimamente tem aparecido aí, principalmente se você compra no mercado livre ou alguns sites de compra no exterior, cronógrafos chineses é bem mais barato, você consegue comprar um cronógrafo aí hoje na faixa dos 300 reais. E, gente, cronógrafos são muito, muito úteis para o tiro de pressão e para o atirador de pressão. Lembrando, importante, o cronógrafo tem que ser compatível com o tiro de pressão, porque existem cronógrafos que servem só para airsoft. Cronógrafos só para airsoft não servem para tiro de pressão, existem cronógrafos que servem tanto para airsoft quanto para tiro de pressão. Então, esse sim vale a pena, no caso, se você encontrar, pergunte para o vendedor, olha, eu posso usar na minha carabina de pressão, modelo tal, calibre 4,5, calibre 5, se ele falar que pode, beleza, mesmo porque se não funcional você devolve, né? Mas se ele falar, não, é só para airsoft, para você não vai adiantar, isso é importante. Mas vamos lá, quais os motivos pelos quais é legal, é prático você ter um cronógrafo? Gente, o cronógrafo, igual eu falei para vocês, é um aparelho que ele mede a velocidade de disparo dos chumbos pela sua arma. E saber a velocidade de disparo ajuda em muita coisa. Por exemplo, é muito útil para você saber se sua arma está com algum problema interno e que se precisa de desmonte. Ah, será que a minha arma está, pronto, você está atirando e você nota que a tua arma perdeu a precisão, ela agrupava bem, começou a não agrupar legal, um dos motivos de perda de precisão é o quê? Problemas internos, bucha com defeito, bucha danificada, esse tipo de coisa. Então, o que você pode fazer? Você pode, usando o cronógrafo, verificar as velocidades, porque você vai atirar várias vezes. Geralmente, você atira num cronógrafo uma dezena de vezes, 10 chumbos. E você vai ver a variação de velocidade. Por exemplo, se você tem uma bucha com defeito, ela de vez em quando vai comprimir o ar melhor, tem hora que ela não vai comprimir o ar tão bem e isso vai variar a velocidade. Então, você vê pelo string, string são essa sequência de disparos num cronógrafo. Quando vê, você pega um string que está indo bem, ele está indo com a velocidade bem parecida, e quando vê, ele dá uma velocidade muito alta ou muito baixa, depois volta, tem indicador que pode ser algum problema, se possível, interno da arma. Lógico, você tem vários jeitos de analisar esses dados para saber, dependendo do resultado, se é um problema interno. Mas ele é muito útil e muitas vezes indispensável para isso, para não precisar abrir a arma à toa. Outra coisa, para a escolha dos melhores chumbos para a sua arma. Por quê? O que acontece? Quando você escolhe um chumbo que a sua arma gosta, ela vai atirar com eles com uma certa uniformidade de velocidade, ou seja, o spread, a diferença de velocidade entre os disparos vai ser muito pequena. Então, por exemplo, você pegou lá um chumbo que ela gosta, ela vai atirar, sei lá, vamos chutar aí, 140 metros por segundo, 142, 139, 141, ou seja, a diferença nas velocidades nesse string é muito pequena. Agora, se você pega um chumbo que ela não gostou, você vai ter uma dispersão muito maior. Você vai ter 140, 148, aí depois você vai ter 135, aí as diferenças de velocidade vão dar diferença de precisão. Então, sem um cronógrafo você não consegue ver isso. Você também vai poder saber exatamente para cada chumbo que você usa, qual a potência efetiva. Então, como é que você calcula? Existem calculadoras na internet em que você usa a média das velocidades, porque quando você atira um string de 10 disparos, no final o cronógrafo vai te dar uma velocidade média. Você pega essa velocidade média, pega o peso do chumbo, joga nessa calculadora e ela vai falar, essa arma está disparando esses chumbos com tantos joules. E você só vai conseguir saber isso efetivamente utilizando um cronógrafo. Outra coisa, tem a tal da famigerada zona transônica, aquela zona em que a velocidade do chumbo começa a entrar em uma região de muita turbulência, que é geralmente acima de 270, 280 metros por segundo. E isso causa muita perda de precisão. Então, se você tem um cronógrafo, você consegue saber se tua arma, geralmente para quem tem armas mais potentes, se tua arma está disparando abaixo da zona transônica, dentro da zona transônica, ah, mas ela está dentro, mas ela está mais próxima dessa fronteira, 270, 280 metros por segundo, ela está atirando a 300, 320, que está lá no fundo da zona transônica, e o chumbo está tremulando feito um doido, e isso causa muita perda de precisão. Então, sem um cronógrafo, você não consegue ver isso. Então, gente, resumo da ópera, cronógrafo é uma ferramenta muito útil para o atirador de pressão, não precisa ser um atirador de pressão profissional, um atirador de pressão que tenha 20 armas para precisar de um cronógrafo. Se você tiver uma graninha e puder investir num cronógrafo, desses chineses mesmo, tem cronógrafos chineses que são mais simples, mas são muito práticos, você vai ter uso para esse cronógrafo, vale a pena, é uma ferramenta que vale a pena, eu indico, mas antes, lembrando, pergunte para o vendedor, tenha certeza de que esse cronógrafo, se for o mais barato, se ele é adequado para tiro de pressão também, tá ok? Espero ter respondido suas dúvidas, se você tiver dúvida a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque aqui sempre tem assuntos legais sobre tiro de pressão, e até a próxima, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau!